Como agradecer por tudo que você me dedicou nessa vida? Como retribuir todo o carinho que sempre teve comigo? Sei que às vezes a correria do mundo nos impede de falar as coisas que realmente sentimos pelas pessoas que são muito importantes pra gente. Mas hoje quero falar algumas palavras simples e direta a você mãe. Te amo muito. Durante muito tempo queria falar-te isso, mas não sei o que acontece com a gente. Ficamos correndo de um lado para o outro com a velocidade da vida. E esquecemos de falar que amamos as pessoas. Pois bem mãezinha, estou dizendo agora, te amo muito. E queria simplesmente falar isso a você neste dia. Que eu te amo. 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 Obrigado.